Senhor, no início deste dia venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.